Fala turminha de boa, Tom Miller aqui com mais vídeos e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos pra fazer uma comparação muito top pra vocês aí das duas motos, a XJ6, né? E a minha e a XJ6 do Iago, mano. A gente trouxe aqui, ó, nos parceiros aqui do Ceifeiro Carinado. E vamos passar ela no Dinamômetro. É o famoso Dina, né? Dina, que a galera fala. E aí, Iago? Mano, e aí? Eu sei que a galera tá falando muito aí. Vamos ver se essa XJ6 passa de 110 km por hora. Muita gente tá falando aí no Instagram, no YouTube também, que você virou XJ6. Olha, rapaziada, brincadeira. É só uma fase que eu tô passando, tá ligado? Isso é só uma fase, né? Com a XJ6, mas meu sangue corre ronda. É, roneteiro. Esqueça tudo. A XJ6 é porque eu tô desorientado, bati com a cabeça, tô meio doido. Mas já já eu tô voltando pra roneteiro daquele jeito. Tu acha que é isso, tu acha que é isso, Japa? Hein? Tu acha que ele bateu com a cabeça? Tá dizendo aí. Ele tá dizendo. Se essa XJ6 passar no Dinamômetro e fizer uma cosquinha, eu trago a ronete pra mostrar o que é passar no Dinamômetro de Verdade. Eu acho que aquele Dinamômetro nem aguenta a roneteiro. É, vamos ver, né? O bagulho é louco. E a minha é o seguinte, a minha aqui, ela tá original. Só não tá original, tipo, a roupagem e os desais. E outra coisa, bota pra cá. A gente vai fazer o desafio aqui hoje. XJ6 do Tom Miller versus Pop 110. Vamos ver quem ronda mais. Não dá brincadeira, bai. Bota a Ficotuin com ela pra gente ver. Bota, bota ela, vai. Bota. Bora fazer. Então a gente vai usar a minha que tá original versus a dele que já tá remapeada. Não sei por que ele quis remapeada já, né? O roneteiro que tiver aí me aguarde, viu? Que eu vou apoiar também. Eu quero ir lá. E a gente vai fazer... Eu? É, tipo, uma comparação também com o Militech. A gente vai colocar esse produto aí. Muitos de vocês conhecem, muitos também têm dúvidas. E a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês agora. Então o meu parceiro aqui também, que vai mostrar... É a câmara que se chama, é? É, é o Dinamômetro mesmo. Dinamômetro, né? Mostra aí pra galera aí. E, pessoal, é onde a gente faz o ensaio da remota. A gente trava a roda dianteira dela ali, ela roda livre aqui, roda traseira. Tem todo o nosso sistema de ventilação e de exaustão. As informações passam ali pro computador. E aí a gente vai ver torque, potência... Aí lá dá pra ver o final também, né? Isso, dá pra ver o nosso final. É isso que a gente quer. Eu quero ver o final da minha. Eu quero ver... A gente vai fazer o final da minha. 115. Final da minha. Agora não pode roubar pra ele não, hein? Pra Iago não. Sem roubo, sem roubo. Sem roubo, né? Original. Originalzinho. A gente vai ver o final da minha versus o final da sua remapeada. Cara, a tua dá 115, a minha vai dar 120. Vamos ver, vamos ver. Então vamos dar pra dentro agora, né? Esses caras correteiros do XJ, viu? É. Rapaz, que é isso, rapaz. Bota uma fézinha pra XJ também, pô. Ah, a gente tá dando umas pouquinhas, né? Olha, ela já tá aqui, hein, rapaziada. Tá com vários canos aqui. Mano, aqui é um negócio bem louco aqui, ó. Nunca já viu, já, pô? Um lugar assim também não, mano. Não sei nem como que é o processo, né? Eu vi no YouTube, mas muita gente também corta bastante. Eu quero ver como que é aqui, né? Aí vai fechar ali, rapaziada. Porque eu abri do outro lado, né? Tem que deixar ela originalzinha pra gente ver. Tem que deixar originalzinha pra gente poder colocar a sonda. Sonda banda larga pra fazer leitura dos gases da moto, como é que tá. Que é a partir disso aqui que a gente sabe onde mexer no remap. Certo, minha dúvida que eu tenho é a questão do remap. Tem vários tipos de remap, né? Não. Assim, a reprogramação de ECU, né, que eu só chamo de remap, é a gente acertar a moto, a configuração que ela tá aqui, o escape esportivo X, escape esportivo Y, filtro de A esportivo A, B. A gente acertar aquela moto pra aquele setup dela. Certo. Quando ela vem original, ela vem com um mapa pra o combustível de onde ela foi produzida. Então raramente uma moto vem preparada pra receber o nosso combustível. Certo. Então aí já vem um problema de acertar o combustível. Pra aquela configuração original. E além disso, a gente vai ter, colocou um escape esportivo, colocou um filtro de A esportivo. Aí faz o remap. Isso, você faz o remap pra você ter o máximo proveito. Mas se eu tiver com ela desse jeito aqui que tá, eu posso fazer um remap pra melhorar o torque. Com toda certeza. Com toda certeza. A moto 100% original também faz remap. Também faz remap. E vem ganho também. Top. Aí se caso, futuramente, eu vou trocar o escape, eu tenho que fazer um novo remap. O ideal é refazer. O ideal, né? Porque aí a gente mudou aquela configuração na qual a gente organizou a moto, entendeu? Entendi. Então beleza, fechou. Vamos embora. Começou, viu? Agora é a hora do teste. Já ganhou, já na primeira. Na primeira, na primeira, a minha destruiu. 268. Não foi não, Joppa. 268. 268. Mentira, mentira. Vou fazer a última agora que ela já está esquentando um pouquinho. Vou fazer a última passada agora. 268. Queria eu 268. Resultado. Deu 268. Mentira. Deu 205 e ela parada. Imagina com vento, com pedra, com peso. Ela está 289. Mas é sério mesmo, rapaziada. Deu 205, pô. Escuta aí ela morrendo. Vamos ver a tua, né? Vamos ver. Já já vai entrar a dela agora. Baseado é o seguinte. Colocou o Militech. Vai ficar umas coisas no meu Instagram também. A gente vai fazer uns testes com o Militech agora na moto. Eu já vi que ficou bem suave, tranquilo. E ele vai dar a passada agora. Vou mostrar o resultado pra vocês também. Fechou? Depois vai vir a de água, claro, né? Agora foi. Agora foi. Não, mas ela tem que ficar fofa pra poder ela ficar boa. Tem que ter um antes e depois, pô. Não é não? A gente deixa ela preparada. Olha, que linchera. Hã? Já melhorou agora. Já melhorou. Já melhorou. O Militech já melhorou já. Ó, já deu 207 já. Já foi uma marca. A minha XJ, ela deu 207, tá ligado? 207. Tem muito que ainda acrescentar pra gente fazer um remap. Isso aí já pode ser pra futuros momentos aí a gente pegar e fazer o remap. Porque o Mano falou aqui que a minha XJ tem muito a acrescentar, né? Então a gente pode fazer muitos projetos nela. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um remap muito, muito forte. E chegou agora a hora da XJ de água. A fofinha, a pretinha, a fofinha. Chegou a hora dela aí. Tá aqui, ó. A fofinha pretinha tá aí. Eu vou ver como é que vai ser aí, rapaziada. E aí no final mostra o resultado pra gente comparar, né? Lembrando que a gente tá remapeado, hein? Tá fofo, esquece. Eu só sei que a minha deu 207, tá subindo 191, viu? Mentira, cara. Foi! E aí, rapaziada. Pra finalizar o vídeo pra vocês aí... Como é que é o nome, Mano? Leto. Leto, Leto. Explica aí quanto que deu a minha no painel de final versus a de Iago, né? A tua moto deu 222 no painel, a de Iago deu 246. E depois de uma remapeada dele foi aberta uma faixa de gira. Então ela vai dar um pouquinho mais de final. Então lembrando que a de Iago, como tá remapeada, deu um pouco a mais no painel. Mas aí não leva o fato que a minha pode também dar um pouco mais, né? Exatamente. Então pode variar, né? Exatamente. Então aí, ó, Iago, chega aqui, viu? Ele falou uma coisa muito boa. E o cara é que se lago. Uma coisa muito boa. A sua deu mais, né? Duzentos e... Era só o quarenta e seis. Duzentos e quarenta e seis pra 222. Era só o que eu queria, acabou. Só que a minha, pra remapear, ainda pode ser que ainda dê um pouquinho a mais do que a sua. Pode ser. Por causa de um pode ser, meu avô não nasceu minha avó. Então vamos fazer os testes, né? Porque o importante é quando a gente remapear. Vai, tu vem. Eu vou sem uma roda pra tu. Vai. Eu vou remapear a minha com escape original. Não, você vai botar o seu aí do jeito que tá. Bem tranquilo. Então vamos embora, né? É o bonde do Major. Eu quero ver o bonde do Major comentando nesse vídeo aí de Tom. Falando aí, ó. O bonde do Major vai estragar com o Tom Miller. Só vamos ver os próximos capítulos aí agora. Opa, né? Simbora. É, não. É, não.